A função reprodutiva nos animais é amplamente dependente da ação de hormônios. Nos homens, especificamente, depende-se majoritariamente da atuação do eixo neuroendócrino-hipotálamo-hipófise-testículos. A atividade desse eixo controla duas funções primárias diretas, que é a produção de gametas masculinos, os espermatozoides, lá nos túbulos seminíferos dos testículos, processo da gametogênese, e chamada, por conta da especificidade sexual, chamada especificamente de espermatogênese. E, além disso, o eixo hipotálamo-hipófise-testículos controla também a biosíntese de andrógenos, que, por sua vez, vão promover uma série de atividades fisiológicas comportamentais, que vão desde o anabolismo muscular, como modular o comportamento, contribuindo para as diferenças comportamentais entre homens e mulheres, desde o nascimento até a vida adulta. Bom, vamos entender o eixo hipotálamo-hipófise-testículos, que governa a função reprodutora masculina. Muito bem, agora, como discutimos no contexto reprodutivo, falamos, então, de um padrão endócrino típico da fase onde se consolida a maturidade sexual, no final da puberdade, né, e algo que se mantém na fase adulta. Bom, primeiramente, o hipotálamo secreta o hormônio liberador de gonadotropinas, ou gonadotrofinas, você escolhe aí qual você prefere, tanto faz. Também conhecido aí pela sigla GNRH. O funcionamento do eixo, nesse contexto, funciona de modo contínuo nos homens, por meio de surtos secretórios, que ocorrem mais ou menos de duas em duas horas, aproximadamente aí, né, de GNRH, e segue um padrão completamente diferente das mulheres, o que promove diferenças inevitáveis entre os sexos, tá? Embora as mulheres também secretem GNRH, o padrão é diferente. E isso a gente vê em outras situações, em outros vídeos. O GNRH atua na hipófise, na porção anterior da hipófise, denominado também de adeno-hipófise. Bom, para mais detalhes sobre isso, sobre a adeno-hipófise, assista nossos vídeos sobre esse tema, que eu vou deixar linkado aqui na descrição deste vídeo. Não vai ficar boiando, hein? Muito bem. A adeno-hipófise, por sua vez, tá? Sob os efeitos do GNRH, né? O hormônio liberador das gonadotrofinas. Como o próprio nome indica, induz o quê? A liberação de gonadotrofinas pelos gonadotropos, tá? São duas gonadotrofinas. O hormônio luteinizante, também conhecido como LH, e o hormônio folículo estimulante, ou FSH. Como foram descritos primeiramente em fêmeas, e associado ao corpo lúteo, no caso do LH, e ao folículo ovariano, no caso do FSH, receberam esses nomes. Assim, os nomes dessas gonadotrofinas não indicam funções específicas masculinas, mas femininas. Contudo, isso não é, obviamente, a questão que importa, a questão mais importante, tá? O que importa é que homens e mulheres secretam a mesma molécula, e elas, essas moléculas, modulam processos distintos relacionados às diferenças anatomofuncionais dos tratos reprodutivos masculinos e femininos. Agora, após o hipotálamo, por meio do GNRH, estimular a liberação das gonadotrofinas, observamos ações distintas delas, né, das gonadotrofinas, nas células dos testículos. Enquanto o hormônio luteinizante, o LH, estimula as células de Leidic, o FSH, o hormônio folículo estimulante, estimula as células de Sertoli. Em termos bem gerais, a estimulação das células de Leidic pelo LH leva à produção e liberação de andrógenos, sendo principalmente a testosterona, ao passo que o FSH estimula as células de Sertoli a sintetizarem certos produtos importantes na regulação local, como, né, algo necessário aí, como produtos necessários para o processo da espermatogênese. O eixo hipotálamo-hipófise-testículos se autorregula por feedback negativo. A testosterona e outros andrógenos tendem a inibir a liberação pulsátil de GNRH no hipotálamo e também suprime a liberação de gonadotrofinas, principalmente LH. Além disso, sob o efeito do FSH, as células de Sertoli secretam um hormônio peptídico chamado inibina, que atua na adeno-hipófise inibindo a secreção de FSH pelos gonadotropos hipofisários. Joia! Entendido o eixo hipotálamo-hipófise-testículos de modo geral, vamos entender agora a fisiologia das células de Leidic e Sertoli, bem como suas interações para governar eventos que ocorrem nos testículos. Tanto a célula de Leidic, situada aí no esquema para vocês à esquerda, quanto a célula de Sertoli, à direita, no esquema, possuem receptores acoplados à proteína G. Quando o LH se liga aos receptores de LH na célula de Leidic, estimula a adenilato ciclase, que catalisa a produção de AMP cíclico, que, por sua vez, ativa a proteína quinase A. Essa proteína modula a transcrição gênica, aumentando a produção das enzimas necessárias para a biosíntese de andrógenos, como a testosterona. Boa parte da testosterona e outros andrógenos vão para a corrente sanguínea, onde circulam acoplados a proteínas globulinas plasmáticas, algo necessário, porque esses hormônios são esteroides, portanto, lipossolúveis. Uma parte também da testosterona difunde para o ambiente testicular, passando a membrana plasmática das células com facilidade devido a esse caráter lipossolúvel da molécula. E um dos destinos locais da testosterona é justamente quais células? Muito bem, as células de Sertoli. Bom, em relação ao FSH, o hormônio folículo estimulante, algo similar acontece quando ele, o FSH, se liga ao seu receptor acoplado à proteína G na célula de Sertoli. A consequência é a produção de enzimas e proteínas que participam de uma série de processos. Vamos destacar alguns eventos centrais aqui. Bom, como já falamos, há a produção de inibina, que atua na autorregulação por feedback negativo do eixo hipotálamo-hipófise-testículos. Há também a produção de fatores de crescimento. Alguns deles são necessários para a espermatogênese. Outros fatores de crescimento, por exemplo, influenciam as células de Leydig a produzirem mais receptores do hormônio luteinizante. Além disso, ocorre a produção de proteínas ligantes de andrógenos, cuja sigla é ABP, do inglês Androgen Binding Protein. Essas proteínas se ligam às moléculas de testosterona produzidas pelas células de Leydig e que se difundiram para as células de Sertoli, mantendo a concentração de andrógenos alta no ambiente do lúmen dos túbulos seminíferos. Algo que é outro fator crucial para a ocorrência de uma espermatogênese adequada. De fato, baixos níveis de testosterona estão associados à baixa produção de espermatozoides, entre outros problemas aí. Bom, as células de Sertoli produzem também a enzima aromatase. Elas, as enzimas aromatases, convertem a testosterona em estrógeno, que atuam na célula de Leydig inibindo a produção de andrógenos. Um claro evento aí de feedback negativo. Considerando esses eventos mencionados anteriormente, tá, todos eles, vemos então que as células de Leydig e de Sertoli interagem por comunicação cruzada, mantendo o devido funcionamento dos testículos. Em modelos animais, inclusive, já temos algumas evidências de que o número de células de Leydig é regulado pelas células de Sertoli e vice-versa, mantendo uma proporção celular adequada na gônada. Muito bem. Em suma, para a ocorrência da produção ideal de espermatozoides, precisamos de dois tipos de células testiculares, as células de Leydig e Sertoli. Precisamos de duas gonadotrofinas, o hormônio luteinizante, LH, e o hormônio folículo estimulante, o FSH, que influenciam com especificidade essas células testiculares, e precisamos, por fim, de andrógenos, em especial da testosterona. As células de Sertoli, sob o efeito do FSH, dão assistência para espermatogênese. Já as células de Leydig, produzem a testosterona, sob influência do LH. E por falar em testosterona, aquela produzida e secretada na corrente sanguínea, que sai, portanto, para fora dos testículos, atua, direta e indiretamente, em vários órgãos-alvo, como os músculos e o cérebro, gerando efeitos androgênicos e anabólicos nos homens. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma